O que é que ele tem? Nada, por quê? Tô achando ele meio pra baixo. Ah, crise de meia-idade, né? Eu acho que essas coisas, quando batem, podem ser piores nos homens do que nas mulheres, sabe? Tá, eu vou fazer de conta que eu acredito nisso. É verdade, minha. Eu já li numa revista uma coisa assim. E aí, tia? E aí? Oi, Mariana. Oi, Mariana. Oi, tia. Oi, tia. Oi, querida. Oi, Mariana. A gente veio assistir umas aulas. Vamos lá. Vamos, pai. Vamos, pai. É, bom. Tchau, né? Tchau. A Marina ainda tá assim com você? Já. Estamos, né? Ela é teimosa, eu também sou. Vamos ver quem engana. Eu acho que as duas estão perdendo, né, Carla? Cara, eu não posso acreditar que você ia parar pra falar com ela. E ainda com essa cara de bebê chorão. Mas eu só ia cumprimentar. Ah, pai, eu vi muito bem a cara que você fez. Pelo amor de Deus, cria vergonha. Ela tá aí com o marido novo dela e você ainda choramingando pelas tabelas, querendo reconciliação? Pensa bem. Fica feio pra você, pai. Eu tenho que ter vergonha de amar? Tem. Tem. Tem sim. Depois de um tempo, depois de ter levado vários pontapés na bunda, tem que se tocar, tem que ter vergonha de amar sim. Ou melhor, tem que ter vergonha de não ter deixado de amar. Pensa que é fácil. É fácil, sim. Ó, se você pode se apaixonar, você pode se desapaixonar também. Ó, Deus do céu. Será que você não vai acabar nunca? Se apaixona também. Mas como? Vai, viaja, passeia, procura. Cê vai encontrar alguém. Mas principalmente, para de beber. Mulher nenhuma gosta de homem bêbado que dá vexame. Vamo rápido que eu quero assistir minha aula de teatro aqui. Tchau, tchau.